No recinto dos flamingos, os ninhos são feitos no chão, típico da espécie. A estação de reprodução das aves começou antes da primavera. O parque todo virou uma grande creche e os cuidados foram redobrados. Por mais que a gente tenha agora na nossa sala de filhotes dois flamingos, cada um deles tem as suas particularidades. É isso que faz o trabalho ser todo bem especial, porque cada animal tem um atendimento específico para ele. As aves se reproduzem na primavera, porque no verão a natureza fornece uma quantidade maior de alimentos e os filhotes já estarão crescidos nessa época. No parque há 141 espécies de aves, quase todas elas já começaram a se reproduzir. Essa daqui é a sala de incubação. Geralmente os ovos rejeitados pelos pais são trazidos para cá. Nesta incubadora tem dois ovos de flamingos, que estão para eclodir dentro de uma semana. Quando o filhote começa a quebrar a casca, ele é levado ao recinto. Esse processo natural vai estimular o extinto dos pais, para que eles tomem conta do recém-nascido. Mas há casos em que os filhotes também são abandonados. Nesse momento, entra em ação a equipe do berçário do parque. A gente alimenta ele, ele é colocado com aquecimento, com a mãezinha de barro, que é uma fonte de calor, com as pelúcias, para que ele tenha um contato mais próximo e mais parecido com os pais possível. E a gente tenta suprir, então, as necessidades que os pais dariam, o suporte que os pais dariam para os filhotes, até eles terem o tamanho adequado. Essa estação reprodutiva vai até março do ano que vem. Até lá, os funcionários do parque terão muito trabalho pela frente. Nesse momento, a nossa equipe que trabalha na sala de filhotes tem dedicação total a esses animais. A gente está até aumentando o número da nossa equipe nesse momento.